O meu nome é Jefferson Alberto Ferreira, abrido galego, sou treinador do sub-20 do esporte com o São Bernardo e a gente vem fazendo uma boa preparação aí para essa da São Paulo 2019. Hoje a gente teve a felicidade de fazer um amistoso com outro profissional, um amistoso muito proveitoso. Eu acho que o horário foi propício porque é o horário que a gente vai jogar debaixo de um sol forte, com uma equipe bem preparada que já estava numa pré-temporada, com outro profissional que vai disputar três, então eu acredito muito que pela postura que a equipe teve, a organização que a equipe teve, a gente fez um bom jogo. A grama natural, ela aqui, que ela dá seguimento, né? E quando ela rola também, ela vem mais agradável no pé. A grama dá até o segurado. Já o sintético não, a bola fica muito viva, ela não para, é intensa. Então, para nós é uma experiência boa também, porque é o que vai acontecer no nosso estádio, não vai então. A bola vai ficar viva, não vai parar, é o jogo de primeira e segunda bola. Então sempre você tem que estar competitivo, intenso. Se você ficar amoroso, se você piscar o olho, já era, já era. Essa é a verdade, então você frisou bem. Tem que estar sempre atento no sintético, sempre ligado, porque a bola não para. Desejo a todo o torcedor do Sport Club São Bernardo, não só o torcedor do Sport Club São Bernardo, a todos que gostam do futebol, que acompanham o futebol, que tenham um ótimo Natal, um feliz Natal, de harmonia, de solidariedade, que as pessoas sejam mais amorosas, mais felizes, entendeu, que passam um bom Natal e que possam aí prestigiar a gente lá dia 3 de janeiro na nossa estreia lá contra o CSA.